Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles São Mateus. Linhares Online. Conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de ficar por dentro dos principais fatos que marcaram Linhares e região nesta sexta-feira. Veja na edição do Sim Notícias de hoje. Violência em Linhares. Três homicídios no intervalo de apenas 24 horas. Senador Ricardo Ferraço volta a Linhares para explicar pontos da reforma trabalhista a empresários aqui da região. Mega Sena está acumulada e pode pagar 105 milhões de reais neste sábado. Em Linhares, muita gente correu para fazer uma aposta. Prazo para o refis da Prefeitura de Linhares termina na próxima segunda-feira. Quem tem dívida com o município deve se apressar e aproveitar os descontos e parcelamentos. Hoje também é dia da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. É dia também de estreia de um novo quadro das sextas-feiras. É o quadro Canal Salto Alto com informações do mundo da moda com a jornalista Tati Serafim. Os riscos da trombose venosa. Este é o assunto da nossa entrevista do último bloco. E eu converso com o cirurgião vascular Gustavo Koffler. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na grande vitória, você que nos acompanha através do canal 20 pela RCA. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Depois de um homicídio registrado durante a manhã de quinta-feira no bairro Santa Cruz, outro assassinato aconteceu também na quinta, cerca de 12 horas depois. Desta vez no bairro Nova Esperança. Jardel Gomes de Jesus, de 20 anos, foi executado com vários tiros por volta de oito e meia da noite, na Avenida Lagoa Bonita. O corpo de bombeiros ainda foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou a morte do jovem. Já esta sexta-feira, também começou violenta em Linhares. Mais uma pessoa morreu assassinada, desta vez no bairro Aviso. Tia Arlis da Silva Luzia, 25 anos, estava dormindo quando ouviu alguém chamá-lo no portão. Ao sair para atender, foi atingido por três disparos de arma de fogo na cabeça e no peito. A Polícia Civil investiga esses casos e pede para quem tem alguma informação que possa levar aos autores dos três crimes, que ligue para o 181, diz que denúncia, ou para o telefone 31714955 da Delegacia Regional do Município. O senador Ricardo Ferraço se reuniu com empresários de Linhares nesta sexta-feira para um café da manhã. Em pauta, pontos da reforma trabalhista aprovada no Senado e que deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Foi num encontro promovido pela ADEL, Associação para o Desenvolvimento de Linhares, que o senador Ricardo Ferraço tomou um café da manhã com empresários para explicar pontos da reforma trabalhista. Mesmo citando pontos considerados polêmicos, aprovados e já sancionados pelo presidente Michel Temer, o relator da proposta afirmou que trata-se de ideias importantes para o Brasil. O aperfeiçoamento das nossas leis trabalhistas, elas são uma necessidade que se impõe, porque as nossas leis trabalhistas são dos anos 40 e elas não dialogam mais com a realidade do nosso país. Elas foram e elas são um marco civilizatório muito importante de proteção dos direitos dos trabalhadores. Mas elas se tornaram no tempo uma lei excludente. Hoje nós somos, por exemplo, 140 milhões de trabalhadores em idade laboral, idade para trabalhar, e desses 140 milhões, 50 milhões são protegidos. Mas 90 milhões de trabalhadores não têm proteção. Estão desprotegidos, estão subordinados e submetidos. As formas mais primitivas de contratação, sem carteira assinada, sem direito algum, e o empreendedor sem segurança jurídica. Portanto, esse aperfeiçoamento, ele regulamenta uma série de questões que, acho eu, serão muito importantes nesse aperfeiçoamento das leis trabalhistas. Ferraço foi recepcionado pelo presidente da ADEL, Alair José Giuriato. Ele fez questão de frisar a importância das mudanças para o meio empresarial. Logo depois, o vice-prefeito de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento, afirmou que para avançar, é necessário que o trabalho continue, principalmente com as reformas. Mas as propostas que estão na reforma trabalhista podem ainda não estar com questão fechada. É isso que disse o senador Ricardo Ferraço, que fala para cerca de 100 empresários aqui da cidade de Linhares. Tem a possibilidade de algum ajuste, alguma mudança para melhorar algumas questões que nós estamos reclamando, como o fato, por exemplo, da autorização da mulher gestante e lactante trabalhar em local insalubre, a necessidade de nós regulamentarmos melhor a chamada jornada intermitente, que precisa ser muito bem regulamentada para que a gente possa, na prática, proteger esse tipo de contrato, que é importante, mas que não pode ser regra geral. Tem que ser exceção e, portanto, tem que ser muito bem protegido. Pois é, muitos pontos dessa reforma trabalhista aprovada pelo Senado ainda geram dúvidas, tanto para empregados quanto patrões. Essas discussões realmente são muito importantes até que a lei seja sancionada. Neste sábado, dia 29, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, o SAAI, celebra 60 anos de criação. Servidores, autoridades e a diretoria da autarquia se reuniram na manhã desta sexta, na sede do SAAI, no bairro Colina, para um café da manhã em comemoração ao aniversário. A família do ex-prefeito Emir de Macedo Gomes, morto em janeiro do ano 2000, prestigiou o evento. Doutor Emir, como era carinhosamente chamado, foi o prefeito que criou a lei que instituiu o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade. O atual diretor da autarquia, Celso Pedrone, falou com nossa reportagem sobre os 60 anos do SAAI. Nós conseguimos, nesses tempos, Zéias, chegar em todos os cantos da cidade de Linhares, como também em 23 comunidades do interior do município, distribuindo água tratada e de boa qualidade. E temos, a pedido do prefeito Guerino Zanon, projetos para avançar mais ainda no atendimento ao interior. Então, nós temos a cidade de Linhares toda coberta com abastecimento de água e uma grande parte com a coleta e o tratamento do esgoto sanitário, que é outro ponto que nós estamos avançando também. Bom, além da cerimônia desta sexta-feira, na próxima segunda, dia 31, uma sessão solene na Câmara de Vereadores irá homenagear servidores e personalidades ligadas ao SAAI do município. Quem tem dívidas de IPTU ou ISS com a Prefeitura de Linhares e não quer perder os descontos e a negociação do Refis 2017 precisa se apressar. O prazo final é na próxima segunda-feira. Sim, Cláudio. Nós temos prazo até o dia 31 de julho, que é o encerramento, a última data para o pagamento do programa Refis, onde o contribuinte pode quitar seus débitos com a Prefeitura. Agora, bom, esse parcelamento é importante que ele traz algumas condições diferentes da negociação normal, né? Claro. O programa visa que o contribuinte possa ter condições benéficas para poder resgatar essas dívidas. Então, se ele resolve pagar isso em uma única parcela, ele tem desconto de 100% dos juros e da multa que são cobradas sobre aquele imposto que não foi recolhido no prazo correto, né? E aí há outras possibilidades, né? Que é o recolhimento parcelado. Se ele resolver recolher em até três vezes, ele tem 75% de desconto sobre juros e multas e se recolher em seis vezes, ele tem 50% de desconto. Então, assim, nós esperamos que até o final, ou seja, até segunda-feira, o município possa arrecadar aí em torno de 10 milhões de reais. Tá aí uma excelente opção de descontos, né? Para colocar as contas em dia. Veja agora a coluna Ginástica Cerebral com a Psicopedagoga Maria Olímpia. Olá, boa noite. Um dos livros que eu estou lendo agora, chama-se O Poder do Agora. Ficou redundante, mas foi de propósito. Eu recomendo esse livro principalmente para quem vive preso ao passado ou ao futuro, esquecendo de viver o presente. Quando a gente pensa no futuro, por exemplo, a gente pode pensar que ele será melhor ou pior do que é o presente. Imaginar um futuro melhor, menos mal do meu ponto de vista, porque apesar de estarmos desviando a atenção do presente, pelo menos isso nos traz esperanças e uma antecipação do prazer. Já falamos aqui sobre o poder da imaginação. Quando a gente imagina algo, se pudéssemos ter nosso cérebro mapeado por uma ressonância magnético funcional, os cientistas afirmam que estaríamos ativando as mesmas áreas cerebrais que estariam sendo ativadas caso nós estivéssemos, de fato, praticando o que estamos pensando. Bom, daí vem a ideia de que a gente pode criar o futuro. Agora, se imaginarmos um futuro pior, isso pode gerar ansiedade. E, de novo, estamos nos afastando do momento presente, que é a única coisa que, de fato, temos e onde podemos atuar verdadeiramente. O passado nada mais é do que um traço da memória armazenada na mente, diz o autor do livro. E o futuro é um agora imaginado. Isso me lembra uma passagem do Evangelho, que diz assim, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Escutar esse ensinamento pode provocar uma transformação interior. Pense nisso. É isso aí. Boas dicas, hein, Maria Olímpia? Vamos, então, viver o presente. Obrigado pela sua participação, bom final de semana e até a semana que vem. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será com muitas nuvens e chuva passageira. As temperaturas em linhares irão variar entre 18 e 25 graus. Colatina, com mínima prevista de 17 e máxima de 26. Em São Mateus, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Vitória, mínima prevista de 18 e máxima de 26 graus. Bom, continue com a gente. Depois do intervalo tem muito mais notícias para você. E tem também a estreia de um novo quadro aqui na grade do nosso telejornal. É o canal Salto Alto, que estreia nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. O maior prêmio do ano da Mega Sena deve ser pago neste sábado. Aqui em linhares, muita gente foi para as lotéricas para tentar a sorte e quem sabe ganhar 105 mil reais desta bolada. Depois de acumular mais uma vez, a Mega Sena irá pagar o maior prêmio do ano neste sábado. A bolada que irá receber quem acertar as seis dezenas é de 105 milhões de reais. Aqui em linhares, muita gente resolveu se antecipar. E entre uma conta e outra para pagar nas casas lotéricas, uma apostazinha para brincar com a sorte. Vou tentar, quem sabe. A sorte está solta e vou ver se eu pego pelo menos para a perna. Agora 105 milhões é muito dinheiro, né? O que você faria com isso tudo? Rapaz, eu ia mudar de vida. Quem não arrisca não ganha, né? Quem sabe eu evite trabalhar o resto da vida, que dá para ficar cegado, né? Agora você sabe que é muito dinheiro, né? Como é que faz com tanto dinheiro? Rapaz, eu acho que vou ter que aprender a contar esse dinheiro, viu? Quem pretende elevar os 105 milhões de reais no próximo concurso pode fazer as apostas em linhares até o meio-dia deste sábado. A aposta mínima de seis números custa R$ 3,50. Aqui em linhares, o movimento nas lotéricas tem ficado mais intenso nesta sexta-feira e a expectativa é de que aumente ainda mais no sábado. Segundo estimativas da Caixa Econômica Federal, para que uma aposta de seis números seja a ganhadora, a chance é de uma em 50 milhões. Mas para quem quer ampliar essas possibilidades, os bolões são uma excelente opção. Nem dá para imaginar muito dinheiro, não dá nem para imaginar direito, quase. Pô, Vila, você já fez o cartão aqui, como é que está aí? Você acha que tem boa chance? Sim, a chance é igual para todo mundo, né? Mas vamos arriscar a sorte aí. Segundo economistas, se aplicado na poupança, por exemplo, o prêmio de R$ 105 milhões poderia render cerca de R$ 700 mil por mês ou R$ 23 mil por dia. Daria também para comprar R$ 3 mil carros populares. Tá aí, né? Boa sorte para quem apostou. Uma cerimônia marcou a apresentação oficial e a posse da diretoria da União Linharense dos Estudantes Uli. Na noite desta quinta-feira, foi no auditório da Universidade Aberta do Brasil, UAB, no bairro Novo Horizonte. Acadêmica da Fasele, Luciana Romana é a presidente da entidade. Vereadores, secretários municipais e a deputada Eliana Dadalto, além de estudantes da região, participaram do evento. O ex-jogador de futebol Fabiano Ehler, ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, foi um dos convidados. Ele também fez parte da Uli no passado. Também esteve presente integrantes da diretoria da União Linharense dos Estudantes na década de 80. Eles receberam o certificado de membros beneméritos, entre eles Altema Félix Leite, nosso colega aqui da Rede Sim, Itamar Xavier e o jornalista Daniel Porto. Parabéns aí aos homenageados e parabéns à Uli por esta retomada aí, né? Vamos conferir como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 438. Arábica 7, R$ 417 a saca. Conilonte Tipo 7, vale agora R$ 410 a saca. A décima terceira edição do debate agro aconteceu na noite desta quinta-feira em Soretama. Mais de 100 pessoas, entre produtores rurais, empresários e representantes do setor, estiveram presentes no evento e puderam acompanhar as palestras sobre gestão do agronegócio, oportunidades no mercado da fruticultura e o andamento das obras das barragens do município através do programa estadual de construção de barragens com o secretário de Estado da Agricultura, Otaciano Neto, além do momento do debate quando representantes de instituições e empresários fizeram perguntas direcionadas aos palestrantes. A doutora em Economia e professora da FUCAP, Arilda Teixeira, foi uma das palestrantes do evento e explicou aos produtores como encarar a sua atividade no campo como um negócio. Que bom, né? Vamos ver agora o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, hoje, sexta-feira, é dia de conferirmos a agenda esportiva para este final de semana. Começamos com Amistoso de Futebol Amador. É neste dia 30, então, no Domingão, Humaitá e Botafogo do BNH, lá na simpática localidade de Humaitá, ali quem vai para Rio Bananal, né? Categorias Aspirante e Principal, horários 13 para aspirante e 15 para principal. Aí tem mais Encontro Interestadual de Capoeiristas, sábado e domingo. Amanhã, sábado, a partir das 16 horas com uma oficina, né? Na Escola Eliana Pinafo e depois começa a Roda de Capoeira. No domingo, às 9 da manhã, tudo recomeça. Interestadual, hein? Gente de todas as partes aqui do Brasil. É Bebedouro. Tem mais aí? Linhares na Copa Espírito Santo. Neste sábado, dia 29. Amanhã, Vitória e Linhares Futebol Clube. Às 15 horas, no estádio Salvador Costa, na capital Vitória. Tem também Campeonato Brasileiro Série D, Operário do Paraná e Espírito Santo. Nosso representante na competição neste domingo. A partir das 15h30, vai ser no estádio Germano Cruja, em Ponta Grossa, no Paraná. E não se esqueçam que nós já divulgamos em primeira mão, no programa Cultura nos Esportes, lá da Rádio Cultura M920, a tabela com as primeiras rodadas do Campeonato de Futebol Amador da Primeira Divisão, também do Campeonato de Futebol Amador da Segunda Divisão. Começa dia 6 de agosto e você vai ter mais detalhes nesta segunda-feira. Tá legal? Bom, você continua fazendo contato conosco, tem o e-mail aí, altemar.62, arroba gmail.com. Também o DDD 27 para o número, mensagem de texto e WhatsApp, 998267073. Legal? Mais esportes comigo amanhã no R-Sim Esportes da Record News, emissora da Rede Sim de Comunicação, a partir da capital Vitória, do programa apresentado pelo colega Paulo Duarte, neste sábado, ao meio-dia e meia. Na segunda-feira tem balanço geral do que já começa a ocorrer neste final de semana, neste sábado e também no domingo. Então, um ótimo final de semana para todos. Obrigado, Alteuá, pela sua participação. Bom final de semana. Até semana que vem. E estreia mais um quadro em nosso telejornal. Mais um quadro que será exibido sempre às sextas-feiras. É o Canal Salto Alto, que é uma verdadeira viagem pelo universo da moda. A apresentação é da jornalista Tati Serafim. Vamos conferir o quadro de hoje. O Canal Salto Alto estreia na TV Cineares com o pé direito. Ou melhor, com o salto direito. Porque viemos cobrir o maior evento de moda do Espírito Santo. E este ano, o Vitória Moda traz a história do Jeans, a peça mais amada do mundo e que nunca sai de moda. Oi, gente. Já estou aqui no Vitória Moda. Vou visitar os stands, daqui a pouco vou participar dos desfiles. Vou conversar com algumas pessoas que estão aqui participando também e mostrar tudinho para vocês. Então, vem comigo. Essa edição, que é o ano 10, a gente inovou em várias coisas. Uma delas foi o que a gente trouxe pela primeira vez, a história do varejo. Essa feira comercial foi uma feira que a gente viu lá fora, em Berlim. A gente curtiu pra caramba e a gente trouxe pra cá. Porque antigamente a gente lançava a moda, mas você não podia consumir. Então a gente trouxe esse conceito que chama See Now by Now. Então tudo que a gente está lançando nos desfiles, ao mesmo tempo a galera pode chegar ali nos stands e adquirir e tal, levar pra casa. Tem galera, por exemplo, que já vai pra primeira fila dos desfiles usando uma peça que está sendo desfilada, porque comprou antes aqui do See Now by Now. Eu acho que essa é a maior mudança que a gente teve. Gente, estamos aqui, o desfile vai começar. A gente vai ficar aqui bem bonito. Vamos acompanhar os desfiles. Veio mais uma galera de Linhares, a Kawane da Garota Capixaba, a Tati Coelho, a Mariana Prata. A gente está aqui no comboio pra mostrar do tipo pra vocês as notificações que vêm por aí nesse Vitória Moda 10ª edição. As marcas capixabas arrasaram nas coleções de primavera-verão. Além do jeans, apresentaram estampas incríveis que já já estarão nas lojas. Destaque para a marca Linharense Saia de Chita, que estava simplesmente linda. O evento é maravilhoso, né? A principal semana de moda do estado. Então, assim, foi super legal. Tati ficou hoje aqui com a gente ralando pra caramba o dia inteiro, viu como é que é, né amiga? A maratona de moda, de vários desfiles. E é isso, cara. Muito obrigado a todo mundo. Tati, obrigadaço. E ano que vem tem mais. É isso. O Vitória Moda 10ª edição foi um sucesso. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olha aí que bacana, né? Olha aí, você pode rever esse vídeo e todos os outros da jornalista Tati Serafim no blog canalsaltoalto.com.br é só acessar. Depois do intervalo, eu converso com o cirurgião vascular Gustavo Koffler, falando sobre os perigos da trombose venosa. Um perigo, hein? A gente já volta. Bom, minha gente, nesse último bloco do C Notícias, eu converso com o médico cirurgião vascular, doutor Gustavo Koffler, que volta aqui ao C Notícias pra fazer um alerta, trazer algumas informações importantes com relação à trombose venosa. O nome assim meio que assusta, né? Mas ele vai explicar e falar quais os cuidados se deve ter. Um problema que atinge, pelo menos segundo pesquisa, 150 mil pessoas todos os anos. Doutor Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Doutor Gustavo, o que é exatamente a trombose? Eu já ouvi falar de trombose, né? O que é a trombose venosa? O que significa isso? Isso. A trombose é o entupimento das veias, principalmente das pernas. Elas podem acontecer em qualquer parte do... em qualquer veia do corpo, porém é mais comum nos membros inferiores. E o que faz ocluir, o que faz entupir, são coágulos formados de sangue mesmo. Coágulos sanguíneos ocluem essas veias e promovem a trombose. Imagina que são pequenos pedaços de coágulos que vão se juntando e ali formam uma... É bem fácil de entender. O povo fala de sangue pisado, sabe? Só que é dentro da sua veia. Esse sangue, ele fica meio parado e ele tem a capacidade de se conformar e formar esses trombos, esses coágulos. Agora, o senhor estava falando que o desfecho, a trombose, ela pode levar a problemas graves, inclusive a morte. A gente já viu casos disso aí. Sim, o maior perigo da trombose é a evolução para a embolia pulmonar. Esse trombo que está parado no membro inferior, na perna, ele pode se desprender e pela circulação, passar pelo coração e... No pulmão. ...como destino final no pulmão. E aí, o que ocorre? Certamente, há dificuldade de respirar. A pessoa não tem facilidade de respirar porque os vasos sanguíneos também vão ser entupidos e pode levar à morte. Dias atrás, a gente viu uma reportagem de que alguém sofreu uma embolia pulmonar numa viagem, né? Brasil e Estados Unidos. Tivemos até um ator que passou por isso, né? O Marcos Paulo, a gente até falava sobre isso antes aqui da entrevista. Viagens longas, né? De avião, de ônibus, enfim, de carro, em que a pessoa fica parada durante muito tempo. Pode ocorrer isso? É um fator de risco? Pode. O ato de você ficar parado numa mesma posição, isso faz com que o seu sangue, nos seus membros inferiores, nas pernas, eles fiquem mais parados também. Então, a gente dá como orientação, durante essas viagens prolongadas, não só viagens internacionais, isso faz viagens prolongadas dentro do país mesmo, levantar a cada uma hora ou a cada 20 minutos para fazer o estímulo da musculatura e o sangue circular nas nossas pernas. E só oxigênio é melhor também, imagina? Na verdade, o que leva o oxigênio para as pernas são as artérias. A gente está falando de veia, é o sangue que retorna para o coração. Entendi. Então, a gente faz o sangue continuar circulando, imagina que o sangue só chegue na sua perna e não consiga voltar, né? Então, isso favorece acontecimentos indesejados. Essas viagens, por exemplo, a gente tem muito por aqui, essas excursões de ônibus, as pessoas vão e é importante, mesmo com o veículo em movimento, levantar um pouquinho dentro do ônibus, a gente dá uma circulada. No corredor do ônibus, você levanta, dá uma andadinha. É importante as paradas, que o pessoal para para lanchar e se alimenta e dá aquela Dá uma caminhada importante. E o uso da meia. Você pode usar a meia durante essas viagens, que é uma maneira de você prevenir a trombose, consequentemente, embolia pulmonar. O doutor Gustavo, agora, o que a pessoa sente quando ela está prestes a desenvolver um problema Isso é, o quadro principal é dor na perna, inchaço e endurecimento da musculatura. Fica muito duro, fica bem rígido a perna, né? E, normalmente, ela é de início súbito. Temos casos que vão evoluindo insidiosamente, porém, quando você tem o entupimento total dessa veia, você tem esses sintomas muito intensos. Agora, a pessoa não pode confundir essa dor aí, fazer aqui uma comparação com a dor, ou, por exemplo, de uma câimbra, que é uma dor terrível também. Quando você tem o entupimento parcial, você tem que pensar em outras causas. Até você chegar ao diagnóstico de trombose venosa, você vai passar por uma série de suspeitas e até você chegar em trombose venosa profunda. Agora, é possível tratar e resolver isso de uma vez? Sim, tem tratamento. A base de medicamentos que deixam o seu sangue mais fino, né? Quando a indicação é de tratamento clínico. E quando o paciente tem indicação de tratamento cirúrgico, você pode fazer isso por cateterismo, né? Ou, então, por balões, onde você faz a trombectomia, que a gente chama, onde a gente faz a retirada desses trombos. Por cateterismo, você pode fazer tanto a dissolução desses trombos, você dissolve os trombos, ou, então, você pode fazer também uma aspiração desses trombos por cateterismo. Sugar isso. Sugar. Você vai com microcateteris. São pequenininhos e a gente consegue aspirar esses trombos. Fazer na retirada, né? Quem tem varizes, por exemplo, tem que ficar mais atento ainda? Os pacientes portadores de varizes, eles são potencialmente, eles têm a chance de ter uma predisposição maior de desenvolver trombose. E tem uma idade, doutor Gustavo, assim, em que ocorre com maior incidência? Normalmente, a partir de 40 anos, porém, qualquer faixa etária pode ser acometida. A gente vê muito casos de mulheres, né, com embolia pulmonar, mas os homens também não escapam, não, né? Obviamente, tivemos aí recentemente o caso. Não, a gente tem estatísticas com acometimento do sexo masculino, porém em menor escala que o feminino. Agora, por que as mulheres sofrem mais desse problema? Por causa da questão hormonal, né? Entendi. O uso do anticoncepcional, muito comum, apesar de hoje em dia os anticoncepcionais serem bem, com uma dosagem bem baixa dos hormônios, mas a gente ainda tem relação... O cuidado com as mulheres tem que ser um pouco maior, né? Exatamente. Exatamente. Normalmente, pode ser causado por fatores genéticos, por doenças como câncer e a outra causa seria o anticoncepcional. Bom, intuitivamente, sim, a gente pode imaginar que, bom, se o problema é circulação, uma boa caminhada, manter uma rotina de exercício físico pode ajudar. Em relação à trombose também tem algum efeito? Tem, uso da meia elástica, né? As pessoas que costumam ficar muito tempo em pé, a perna parada para baixo, ou então sentado, que não se movimenta, ou trabalha no escritório e não tem tempo de se levantar a cada 20 minutos. A orientação é a orientação é a movimentação das pernas, não ficar parado com a perna para baixo, o uso da meia e as atividades físicas sempre é bom. Bom, doutor Gustavo, como é que é feito o diagnóstico? É possível saber quando a pessoa está prestes a desenvolver um problema desses aí? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, a gente tem as maneiras de você rastrear, de você investigar esses pacientes, por exemplo, com história na família de trombose, que aí, aqueles fatores genéticos que eu te falei, que a gente pode desenvolver. Agora, você fazer um exame físico num paciente e falar que ele pode ter uma trombose, é difícil a gente afirmar isso. Mas a gente tem maneiras de fazer o diagnóstico quando você se suspeita da doença, que é com o ultrassom Doppler. É a tecnologia do momento para isso. Exatamente. Ultrassom? Ultrassom Doppler. Doppler. O Eco Color Doppler, que a gente chama. Mas, e exames de cateterismo da perna também, das veias das pernas. Olha aí. A gente consegue fazer. O senhor falou muito em relação à trombose nos membros inferiores, nas pernas, mas ela pode surgir de outro lugar também, né? Pode, pode, pode. A gente pode ter trombose em qualquer veia do nosso corpo, né? Inclusive, eu tive uma paciente, recentemente, com uma trombose de uma veia chamada gonadal, que é uma veia abdominal, uma veia retroperitonial, que a gente chama. Fica na região da barriga. Na região da barriga, exatamente. Tem uma trombose aí. Trombose. Algo incomum, mas acontece. Tanto é o mesmo e o que a gente previne também é a embolia pulmonar, porque no final, o destino final é sempre o pulmão. Entendi. O pulmão desse sangue que vem retornando dos membros inferiores. Que faz a drenagem disso. A purificação disso, exatamente. Faz o filtro disso aí. Exatamente. Agora, os números de mortes por ano são altíssimos, né, doutor Gustavo? É, precisa ficar bem atento isso aí em relação a isso. São 150 mil casos por ano identificados no Brasil. Que bacana. Mulherada, os homens também. Vamos ficar todo mundo atento aí, né, às dicas do doutor Gustavo Koffler, que veio trazer esse alerta aí sobre a trombose venosa, que pode levar uma embolia pulmonar e inclusive levar a morte. A gente já viu casos disso aí e pode acontecer, como disse ele, a qualquer momento, a qualquer hora. Doutor Gustavo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, né? Obrigado a você. Seja bem-vindo aqui ao Telejornal. Ok, sempre. Sempre à disposição. Tá jóia. Bom, você da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue participando conosco, deixando seu recadinho no nosso canal, lá na página do facebook.com.br TV Sim Linhares. Para rever esta entrevista, acesse lá no nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco por telefone, veja aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.